Muitas pessoas desenvolveram ao longo da vida uma mentalidade de dieta, elas tentaram se enquadrar tanto em um padrão que agora elas não conseguem mais pensar no alimento como algo que vai nutrir, como algo que vai dar prazer e sim como algo que é feito durante o dia, dentre outro conjunto de atividades, mas para tentar se enquadrar em um modelo que é imposto. Quanto eu devo pesar? Quanto eu devo ter de gordura corporal? Como o meu corpo deve ser? Como a roupa deve cair no meu corpo? Então a pessoa perde autonomia porque ela está sempre montando calorias, porque ela está sempre se sujeitando à opinião do que dizem sobre o alimento ou sobre o que o cientista falou sobre aquele novo alimento ou o que o nutricionista disse ou o que o cara da academia disse. Então a pessoa não tem mais autonomia para escolher o que ela gosta, o que dá prazer, o que faz ela se sentir bem, o que tem a ver com a cultura dela, até a cultura familiar. E isso é muito ruim, porque esse tipo de mentalidade associado à dieta nos deixa aprisionados. Nós acabamos virando reféns da alimentação. Meu nome é André Torres, eu sou nutricionista com doutorado em psicologia e a partir de hoje eu gostaria de conversar não sobre o que você não pode comer, mas sobre o que você pode comer para ser mais feliz, para se sentir melhor, e isso envolve uma gama enorme de alimentos. Eu vou continuar fazendo a tradução de livros relacionados à área de saúde, se você está gostando dessa série sobre a tradução dos livros, sobre o resumo dos livros também, livros que ainda não foram publicados em português, mas principalmente livros interessantes de diversos autores com diferentes visões. Eu deixei uma lista para você votar sobre qual livro você gostaria e isso vai me ajudar então a gravar os próximos vídeos dessa série. Um grande abraço e uma boa semana!